Bom amigos, depois que eu postei o vídeo desse trabalho aqui no canal, um inscrito fez um comentário falando que se eu tivesse feito esse trabalho no estado dele, eu teria sido mandado embora no mesmo dia. O motivo do comentário foi pelo fato de eu ter feito o reboco rústico, o reboco áspero, todo poroso. Quem trabalha na construção civil e conhece sobre revestimento em superfície sabe que quanto mais áspero, mais rústico, mais poroso tiver a superfície do reboco, aumenta muito mais a qualidade de pega, fixação de aderência nessa superfície. Nesse caso, o que nós precisamos fazer é uma massa no traço certo, um traço bacana e que sua parede seja rebocada com o alinhamento perfeito, com o prumo perfeito e que seja sarrafiada. Não há necessidade de alisamento, de alisar essa superfície. Não há necessidade de alisar essa superfície. Não há necessidade de alisar essa superfície. Não há necessidade de alisar essa superfície. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto